Olá pessoal vocês estão vendo aí já comigo e joguinho muito bacana aqui para celular tá vou tá ativando aqui estilo Candy Crush tá pessoal só para vocês terem uma ideia vou desbloqueando novas cartas realizando aqui o tutorial tá vocês vão poder tá logando deixando um link para vocês aqui na descrição tá reparando aqui fazendo as minhas mudanças missão principal né e vamos que vamos tá pessoal está progredindo aqui no game que eu vou estar mostrando para vocês aí algumas gameplays aqui nós separar construções a minha especialidade eu tô na parte do tutorial né eu já joguei um pouco aqui para vocês para tá aprendendo também como é que funciona só tem como construir também total missão principal né Olha só e aqui eles vão orientando a gente para como a gente pode progredir no game agora que eu vou estar jogando um Candy Crush junto com vocês olha grau um eu vou jogar contra esse dragonzinho aqui bem bonitinho aqui bem bacana mesmo tá diminuindo o volume aqui tenho três jogadas que eu posso tá realizando de uma vezada só vou pegar esse aqui vou colocar aqui ó coloquei uma jogada aqui minha ficou todos os verdinhos ficaram bem próximos aqui olha posso usar isso aqui né posso usar esse aqui que é o dos verdinhos para tá liberando aqui beleza bati em vários vários ali esse aqui faz junto com esse aqui e tal tal beleza não tá destruindo vários de uma vezada só aqui esse aqui junto com esse aqui que essa bombinha aqui beleza bom o que mais a gente pode fazer pode unir esse aqui com esse aqui né não foi tão bom assim mas vamos 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 que vamos eu uniu aqueles vermelhinhos ali todos juntos e vamos tá unindo esses aqui juntos aqui também o arnick posso tentar ver se eu uso isso aqui também para tá ajudando aí para tá dando mais dano né se eu clicar nele ele já vai e faz uma jogada aqui imediatamente para gente ó pessoal essa jogada foi boa para dedéu tá vendo ainda tenho mais ali jogadas ali junto comigo que eu posso tá realizando tá fazendo assim aí ele vai fazer isso aqui né vamos ver o que mais eu posso fazer esse aqui junto com esse aqui beleza beleza se eu fizer esse aqui junto com esse aqui tá beleza tranquilo que mais eu posso fazer posso fazer será que esse aqui junto com esse né beleza tranquilo também esse aqui junto com esse ó calma que a jogada minha pode ser já já eu só vou clicar em cima dele já vai fazer a boa já vai destruir ali alguns locais ali aqui para gente né beleza bem tranquilo aí de um modo geral clicar aqui nele aqui também vai fazer a boa para gente aí novamente olha só aquela azulzinho ele tá bem chique mesmo se eu clicar em cima dela já vai fazer a boa aí para gente esse aqui vou só puxar esse aqui para cá quando der a jogada que eu vou puxar enquanto eles estão batalhando em cima que vocês podem ver puxei para cá o bumbinho ficou verde né beleza vou estourar essa aqui primeiro que eu acho que é melhor estou era primeiro depois estourar a outra né sei que eu vou puxar para eu vou usar o verdinho aqui mesmo e vamos para cima a combinação 2x aí ó deu vitória para a gente vamos continuar aqui progredindo aqui dentro do jogo pessoal a gente criou vários recursos ali como vocês puderam ver né completamos a missão principal ganhamos mais recursos eu vou estar mostrando para vocês como vocês podem estar ganhando dinheiro tá como é que faz mais aqui para você está depositando também caso vocês se interessam tá retirando ali ele tem a minha mochila tá progredindo um pouco mais aqui junto com vocês mostrar um pouquinho mais para vocês posso reparar bem na missão principal aqui desbloqueando novos cartões na reparação concluída parece bastante olha só que bacana né outro aqui na missão principal sempre clicando aqui para a gente tá realizando aqui os procedimentos né bem tranquilo mesmo ó aí tem outro ali que a gente vai ter que ó o caminho a frente né uma batalha nova aqui que a gente vai estar enfrentando vamos que vamos sempre clicando aqui para tá andando com maior rapidez aqui essa historiezinha a gente poder jogar bora para mais uma partida aqui então que esse aqui é o nosso oponente né esse oponente que parece ser bem bacana e vamos começar aqui olha posso começar reabastecendo aqui então eu tenho seis jogadas ali de uma meisada só tá vou solucionar bomba verde aqui tá jogando aqui de forma bem depois selecionar esse aqui também ó não na verdade eu posso selecionar esse vou tá selecionando aqui outro mais quatro né beleza que mais possa fazer esse aqui com esse aqui né o verde vermelhinho ficaram todos os juntos ali os vermelhinhos né agora esses verdinhos juntos aqui vou tentar fazer esses verdinhos juntos aqui beleza tranquilo selecionar esse aqui né posso selecionar esse aqui de mais três jogadas também para a gente tá aí jogando juntos né coloca novamente esse aqui para cá e esse aqui aqui olha só essa pedrinha azul aqui que a gente conseguiu muito brava aí ouvir a tá ela destrói todas as luzes tem dentro do jogo aqui uma meisada só agora tem aquelas vermelhinhas ali só move daqui para cá ainda ganha uma jogada bônus aí aqui ó já completamos a fase a gente meio que destruiu bem rápido mesmo nosso inimigo aí de modo geral e aqui a gente vai só progredindo completando a gente vai ganhando também novos cartões podem ser utilizados né Bora construir aqui a primeira construção nossa aqui belezinha tranquilo realizamos deve ter alguma outra aí essa aqui é a missão principal a gente vai retirar aqui o dinheiro enquanto isso isso aqui tem outro e são ali de espera né a gente pode estar realizando ele aqui clicando aqui em produzir que tranquilamente beleza quanto isso falta aqui para a missão produzimos aqui e também olha só um outro adversário apareceu dessa vez é um dragão aqui vocês viram que a gente tem energia ali que a gente pode estar utilizando né vamos tá jogando a última partida aqui depois tá mostrando para vocês o sax e como é que funciona aí para você estará conseguindo ganharem dinheiro dentro do game beleza bora lá primeiro aqui né tranquilo esses verdinhos aqui vamos tentar pegar e utilizar esses verdinhos aqui a gente pode ter tentando clicar nele aqui beleza tranquilo conseguimos aqui ele aqui também essa aqui verdinho história esse pessoal todo aqui né olha só só ficou todo junto espero que deu uma estourada junto ali em todo mundo de uma vezada só e estourou esse aqui essa boca também beleza e a gente conseguiu aqui um prêmio bem bacana né olha só tá quase ali rodando né só clicar nele aqui já vai dar certo beleza conseguimos mais uma aí e recompensa aqui a gente vai ganhando tickets etc aqui certo e a gente pode concluindo as missões principais aí para tá avançando dentro do do jogo bom agora como é que funciona aqui para vocês aí ganharem a grana beleza ó vocês podem ver em cima ali né ali em cima tem a energia e tem o dinheiro em cinza nesse dinheiro em cinza vocês conseguem comprar essas moedas cinzas por gold a moeda ouro beleza então a prata você consegue comprar com ouro o ouro né olha só ele tem uns diamantes ali que você consegue comprar com ouro também né olha a loja de diamantes loja de moedas né você consegue comprar ali basicamente a diamante rosa por real né então diamante rosa eu tenho 15 ali né você consegue comprar 120 deles por 12 reais 300 deles por 300 nesse sentido vai tá aqui tem as opções aqui ok e você pode vir também aqui nesse gold né clicando em maizinho tem aqui as opções aqui ó na loja que tem as opções aqui né assim como tem também esses outros aqui diamantes tá pode vir em pagamentos né e tem aqui o seu saldo atual né em dinheiro que é o gold você coloca o seu valor da retirada e o seu pix aqui para você tá recebendo aqui certo então por exemplo 11 de gold é igual a um real então 1.006 de ouro é igual a 100 reais 3.300 de ouro é igual a 300 reais só você colocar aqui o seu pix né para estar recebendo aí o dinheiro em saldo e tranquilamente agora você tem que descobrir como ganhar o ouro e isso você vai descobrindo ao longo aqui do jogo que você for jogando você vai evoluindo que tem a sua mochila tá com os seus inventários todos os seus itens nesse sentido aqui tá aqui tem a sua cidade tem a sua atividade só se logar você vai tá recebendo aqui é os prêmios aqui né por exemplo acesso a ele beleza tranquilo você vai receber aqui entrar né ó recebemos aqui o check-in de um dia essas outras atividades aqui login sete dias aqui ó vocês vão ganhando diamante também tá pessoal só que bacana só de você logar você vai logando vip zero né número de refresco do mercado total loja vip né você consegue ali ó um pouco mais de itens ali livros baús livros aqui a gente recebe olha só aqui novos cartões etc ok aqui em cima do seu personagem em cima aqui do seu personagem ainda tem alguns novos que a gente pode estar utilizando pode estar colocando ele aqui esse búfalo bisões aqui parece ser bem bacana né coloca ele como mensagem de inicial pode trocar o nome pode ajustar com os amigos ali né essas atividades recompensas online né recebendo aqui vai recebendo outros prêmios prêmios também né e aqui a roda da fortuna vocês podem ganhar ouro também inclusive tá recompensa compartilhar para ganhar oportunidade de giro se você compartilha nas redes sociais você vai ter também ganhando oportunidade de giro né que bazar que tem outras informações que vocês podem inventar desde construção também né clica em cima dela e construir tranquilamente né em cima da missão clica em cima dele em cima do negocinho ali essa outra missão vai ganhando também essa outra missão de espera pode clicar aqui em upgrade ó não tem beleza então então se não tem pode ir para o próximo aqui qual que é o próximo acampamento de monstros né precisamos encontrar uma solução aí é que vocês vão avançando e vão jogando aí contra novos monstros novos desafios e vão evoluindo e vão ganhando aí no projeto de um modo geral bom pessoal espero que você gostar desse vídeo se sim aquele like inscrição e ativar as notificações e os links estarão aqui na descrição para vocês aí de um modo geral bom proveito e aí e aí